Glória a Deus! Hoje realizamos o nosso décimo encontro da Escola de Voluntários Angelim e depois um momento de comunhão com toda a turma. Tempo muito precioso, encerramento de mais uma turma, de mais uma escola e cheio de alegria pelo sentimento de dever cumprido. Abordamos o tema hoje como manter a motivação a médio e longo prazo servindo ao Senhor. E como primeiro tópico da abordagem foi se alegrar com a alegria do outro, se alegrar e ter como combustível o fato de você ter contribuído, servindo para que a vida do outro fosse transformada. Segundo tópico foi tira um tempo para recarregar suas energias, tira um tempo para recarregar suas baterias. E o terceiro tempo foi servir na plenitude do Espírito. Amém!